Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Bande Entrevista e hoje vamos falar de Taubaté. No próximo dia 5 de dezembro, a cidade completa 373 anos de fundação. E neste domingo, o nosso convidado é o prefeito da capital nacional da literatura infantil, Ortiz Júnior, do PSDB. O advogado é formado em Ciências Jurídicas e Sociais, licenciatura plena em História e Geografia pela Universidade de Taubaté e também é pós-graduado em Direito Público e Administrativo, Gestão Ambiental e Gerente de Cidades. É filiado ao PSDB desde 1991 e foi reeleito na última eleição municipal depois de uma longa batalha na Justiça que resultou no afastamento temporário do cargo em 2016. O jornalista Elcio Costa também me acompanha nessa entrevista. Prefeito, muito obrigada pela presença. Obrigado, Rose. Obrigado, Elcio, pela oportunidade de estar aqui nessa ocasião de mais um aniversário da cidade. Acho que a gente tem muito o que conversar sobre a nossa Taubaté. Certamente. Taubaté é uma cidade que viveu diversos momentos importantes na história do Brasil. Ao mesmo tempo, não perde as raízes da cultura caipira, mas continua crescendo, se modernizando. O senhor, como gestor público da cidade, como é que o senhor avalia o que Taubaté ainda precisa superar? Quais os desafios ainda precisam ser enfrentados, além dos projetos que o senhor já está colocando em prática? Os grandes desafios, me parecem, que são a questão, primeiro, do hospital municipal. Sem dúvida que a gente tem um gargalo grande nas unidades de pronto atendimento de urgência e emergência. A gente divide hoje leitos hospitalares regulados pelo Estado de São Paulo com as cidades da região. Então, um desafio importante é ofertar leitos hospitalares de internação clínica médica, UTI e cirurgias de baixa e média complexidade ao cidadão. A segunda coisa é ampliar a oferta de especialidades médicas. Então, saúde pública, eu acho que é a grande prioridade aí para o próximo bienio, de final de meu mandato. Depois, eu acho que a gente tem ainda uma questão importante de enfrentamento da violência. Embora nós tenhamos reduzido muito o índice de criminalidade, a gente ainda figura como uma região muito violenta, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. 32 homicídios nesse ano, se a gente comparar com 2012, 75, é um número bastante reduzido, mas ainda causa uma sensação de insegurança à cidade. Muitas vidas ainda são perdidas. Então, o enfrentamento da questão da segurança pública com prevenção primária, com mais policiamento, agora com o batalhão do BAEP, segundo o novo governador eleito, um batalhão do BAEP em Taubaté. A gente tem ainda um enfrentamento importante, que é a mobilidade urbana. Taubaté, nesse ano, viu um aumento do número de pessoas que morreram no trânsito. Nós tivemos 48 mortes, 27 mortes do ano passado, embriaguez, alta velocidade. Então, esses eu acho que são os grandes enfrentamentos para a cidade ser um local mais adequado para as pessoas viverem. Para a gente proteger mais a vida do Taubatiano, a gente ter mais bem-estar, para a gente ter, enfim, uma cidade mais agradável para todos. Se a gente começar a desmembrar, desrinchar cada uma dessas prioridades, por exemplo, a questão do hospital, desde o seu primeiro mandato, o senhor defende a municipalização do antigo hospital universitário, que está sob o governo do estado, administrado pelo São Camilo. O senhor tem prazo? Essa municipalização vai ser realmente efetivada? Tem prazo para que ocorra? O que a cidade ganha com isso? A gente está na etapa final de municipalização desse hospital, que a vida inteira foi um hospital do município. Muito embora ela não fosse da prefeitura, agora ela vai passar a ser efetivamente da prefeitura. Era um hospital da universidade que fazia ensino e assistência hospitalar. É um erro. A universidade tem que investir em ensino, não em assistência hospitalar. A prefeitura nunca deveria ter deixado de estender a mão para a universidade. Então, a gente vai retornar a uma situação que nunca deveria ter deixado de acontecer, que é o fato de ter um hospital municipal. A gente está na última etapa. Muito provavelmente a gente ingressa no ano de 2019 com a chave virada. Ou seja, com a prefeitura administrando esse hospital por meio de uma OS escolhida por meio de um processo licitatório. Esse hospital vai representar uma oferta de leitos, seja de cirurgia, de baixa e média complexidade. Nós temos 8 mil tobatianos na fila hoje, aguardando uma cirurgia. E, Rose, dois anos, três anos. É muito tempo para uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de varize, uma cirurgia de catarata. A pessoa fica cega se ela não operar a catarata de forma rápida. Então, a gente vai conseguir reduzir essa fila. Depois, ofertar vagas de clínica médica, vagas de UTI, que esse é o grande desafio da cidade para o talbatiano. As vagas acontecem em São José dos Campos, as vagas surgem em Aparecida. E a família pobre talbatiana não tem condição de acompanhar o seu doente e negam essa vaga. E esse paciente fica internado nas nossas UPAs 20 dias, às vezes 30 dias, ou até a gente conseguir alta, hospitalar, ou até, infelizmente, ele vira óbito dentro de uma unidade de urgência e emergência por falta de leitos. Então, isso muda um pouco a questão que o Talbaté, por exemplo, é um centro médico hospitalar importante na região. Claro. Sim, mas não tem um hospital para o talbatiano. A partir de agora, então, o talbatiano, o doente talbatiano, o paciente talbatiano, vai ter um hospital municipal. Exatamente isso. É exatamente isso. Quantos leitos existem hoje, por exemplo, para o talbatiano dentro do hospital gerenciado pelo Estado, via São Camilo, e quantos leitos ele passa a ter? A ideia é a seguinte, a gente passaria de 38 leitos disponíveis para o talbatiano para 120 leitos. Como fazer isso? Você estava me perguntando, que mágica é essa? Na verdade, a gente vai ampliar o hospital no prédio do antigo hemonúcleo. Aliás, está em fase final de obra. A gente investiu lá 3 milhões, 3 milhões e meio de reais, com a ajuda de emendas parlamentares de vereadores, deputados, orçamento da própria prefeitura, 3 milhões e meio para adaptar o prédio para comprar equipamentos. Então, ali a gente faz um esforço grande e vai ter mais 60 leitos, 50 de clínica médica e 10 de UTI. Depois, a gente vai reativar 12 leitos de clínica médica dentro do próprio hospital da estrutura, que eles não conseguem funcionar porque eles não atendem regras da vigilância sanitária. Depois, a gente vai abrir mais 10 leitos de UTI dentro da própria estrutura. Então, a gente vai passar de 38 leitos para 120 leitos hospitalares, que é exatamente o número recomendado pelo Ministério da Saúde de leitos SUS se a gente confrontar com o número de habitantes totais da cidade. E, prefeito, o sistema CROSS, com a municipalização, deixa de distribuir essas vagas? Como é que vai ficar essa situação? O sistema CROSS é o sistema do governo do Estado que regula as vagas disponíveis no Estado todo para hospitais estaduais. E esse hospital vai deixar de ser um hospital estadual para ser um hospital municipal. Portanto, quem regula o ingresso nessas vagas é a própria Secretaria Municipal de Saúde. Claro que por ordem de chegada, por ordem de prioridade, com uma fila cronológica de pacientes na mesma situação vão obedecer uma fila temporal, uma fila cronológica. Mas a gente vai disponibilizar os leitos, coisa que não acontece hoje. A gente divide os leitos com o Vale do Paraíba todo e com Alto Tietê e com o Sul de Minas, algumas vezes ainda. Mas a cidade continua sendo referência em alguns atendimentos. Em muitos atendimentos. Obstetrícia, dermatologia, pediatria. A gente continua sendo referência em oftalmologia. Mas são especialidades, Rose, que a minha demanda não é reprimida. Eu consigo atender Taubaté, consigo atender a região. E lembrando ainda que, logo, logo, no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai reforçar uma parte grande desses ambulatórios com o Ambulatório Médico de Especialidade. Para vocês entenderem o tamanho do que eu estou falando... É o AME e o Lucie Montoro. Que é o AME e o Lucie Montoro. O Lucie cuida de reabilitação, o AME cuida de prevenção, cirurgia, resolutividade e especialidades médicas. A Prefeitura consegue ofertar, todo mês, em torno de 15 mil consultas e exames com especialistas. Só o AME tem capacidade de realizar 25 mil. Então, é quase o dobro do que a Prefeitura faz em um mês para toda a cidade. Além disso, com três centros cirúrgicos. Então, você, Rose, procura o AME, procura a Rede Municipal de Saúde, porta de entrada, atenção básica, um PAMO, com um probleminha, por exemplo, de varice. E você precisa de uma cirurgia rápida. Você é encaminhado por um especialista do AME e lá você tem um centro cirúrgico. O AME é um hospital dia. Você é operada no mesmo dia da sua consulta e vai embora para casa. Resolutividade. Taubaté, hoje, manda os seus pacientes para São José dos Campos, quando tem sobra de vaga, e para Caraguatatuba. A nossa política pública de saúde, hoje, com o AME, é ter vans. Eu loto as vans e levo todo mundo para Caraguatatuba. Exportação de pacientes, então, acaba com esse novo sistema. Vai acabar e a gente vai ofertar uma quantidade de vagas de especialidades que sequer eu tenho na rede. Alguma especialidade sequer eu oferto vaga, Rose. Então, para a gente mediar bem o primeiro desafio, que eu disse aqui, leitos hospitalares e ambulatório médico de especialidades vão representar um salto extraordinário na nossa capacidade de ser um sistema municipal de saúde. Tá certo, prefeito. A gente vai seguir o bate-papo aí logo depois do intervalo com outros assuntos aqui neste domingo. Não saia daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.